mostrar para vocês como tá meu aquário aí no final do vídeo e perdi mais e 18 peixes né e agora só encontra no aquário só o six line e é por isso aí que tem um tempo que eu não posto mesmo vídeo né fiquei triste fiquei chateado aí você sabe aí que eu gosto bastante e o aquário foi dizimado pela doença todos conhecem aí a tal da hudínio né que foi matando os peixes e aos poucos aí então o único peixe que ficou imune aí foi o six line mesmo ao todo foram quase 20 peixes dentre eles o yellow tongue cloutangue purple donzelas casal de ocelar borboleta dois peixes nacionais que eu não me recordo o nome agora tudo me deixando muito triste aí a ponto de largar o aquário de lado um pouco sabe assim até que pelo pelo menos eu tenho que esperar 90 dias para que o ciclo do dia não se acabe entendeu já tentei até colocar com 30 dias um casal de ocelar novamente gente mas não deu certo morreram também por que isso porque eu não quero clorar o aquário se eu clorar o aquário beleza começa tudo de novo só que eu devo perder sete anos de biologia do aquário e eu não quero fazer isso então deixar o ciclo passar 90 dias tal depois vou entrar com um casal de ocelar de novo né bem ver se eles vão ficar legal é difícil ter que colocar peixe para testar eles virem a morrer é não queria fazer isso mas é a única forma então coloca o celular se eles ficarem bem quer dizer que eu já posso colocar outros peixes né e cara é difícil então o jeito é esperar mesmo enquanto isso o aquário tá largado vocês vão ver que tá cheio de alga e o jeito que eu nunca deixei o aquário eu tenho lá no aquário agora um o fiúros tá lá beleza dois camarões bailarino então beleza também e logicamente um monte de paguro né e é isso né é complicado gente é complicado olha aí só tem esse danado aí no aquário como vocês podem ver muito pouco coral deixa eu baixar essa persiana aqui fazendo reflexo aqui no 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 vidro do aquário né deixa eu escurecer um pouco aqui vou acender a luz aqui vai ficar melhor olha lá e aí olha só bastante alga verde é eu penso em comprar aquele gobe ao que não sei o que que come alga verde quando for começar a adicionar peixe novamente depois que eu colocava os palhaços aí para ver se eles vão resistir você vê o coral quase não tem isso que lá ele tá bem saço morreu todo mundo e ele ficou imune é igual um algo as pessoas que pegam coronavírus e não sente nada enfim não olha tem seno bactéria então eu preciso dar um trato aqui no no aquário mas confesso que eu tô muito muito desanimado entendeu tô desanimado então acho que eu só vou animar um pouco depois que eu voltar a povoar o aquário e dá tudo certo aí eu começo a cuidar mais entendeu porque eu nunca deixei para falar a verdade não fica foi tão relaxado assim com aquário né tá aí então aquário marinho no caso meu quem te viu quem te vê né já foi muito bonito esse aquário pessoal lembra aí como era como tá agora né então não tá muito legal não tá nada legal na verdade e aí é isso aqui ó a questão de luminária eu mudei um pouco aqui a minha luminária ela tá não tá acendendo os leds azuis todos né é uma chinesinha essa luminária aqui ó chinesinha então você pode ver embaixo dela os leds azuis estão muito fracos né então o que eu fiz ao invés de comprar outra luminária e essa aqui ó eu prendo ela em cima ao invés de comprar outra luminária eu coloquei é holofote de led e deu muito certo entendeu serviu aqui ó lá tem aquele ali que é de 20 watts né tem esse outro outro aqui ó também de 20 watts e tem um grandão que eu vou mostrar já para vocês espera aí tem aquele ali que é de 100 watts entendeu então aliás isso aí é isso de 100 watts tá tá lá marcado lá não sei se tem um tom de luz bem legal entendeu é que lógico agora com o aquário sujo do jeito que tá não vai aparecer que a luz tá tão bacana mas ficou muito legal né aqui ó eu tenho coel que eu coloco aqui para quando atingir 27 e meio grau ele já aciona os ventiladores lá estão os ventiladores ó são dois entendeu tem esses dois aí como eu moro aqui em são bernardo do campo então não faz tão calor assim então dá para manter só no ventilador se não ia precisar de ter aí um um cooler né aí eu fiz essa caixa aqui ó eu mesmo fiz aqui passa a mangueirinha a mangueirinha tá ali ó ela vem até aqui ó na dosadora a dosadora aqui antes a dosava kh magnésio e cálcio ultimamente todos os anos só cálcio porque como tem pouco animal todos os anos só cálcio né e aqui dentro aqui dentro dessa caixa fica as mídias é de balinha para poder fazer aqui eu tive que colocar um cadeado por causa da minha filhinha eu tenho uma filhinha de um ano e ela toca o terror aqui ela mexe tudo aqui eu vou mostrar um pouco aqui do samp aqui também aqui coloquei um ímã aqui então puxa pra cá essa porta aqui eu mesmo fiz e coloquei aqui também não reparem reparando a bagunça né mas eu tenho aqui ó o V eu coloquei há pouco tempo né antes de ter aquele problema todo com os animais aí de ter o odino no aquário eu tava preparando para ter bastante peixe e tal então coloquei o V que eu não usava né aqui tá controladora da bomba de bomba circuladora aqui bomba de recalque tudo eletrônico aqui é um reator de fosfato né eu uso aquela mídia da eu uso não é o rova mas eu uso uma da aqua forest que é bem legal também ali é você a bota algumas mídias aqui deixa eu abrir aqui a outra porta aqui essa porta aqui é mais difícil de abrir aí abriu aqui eu coloquei um sensor aqui que é onde abre a porta acende apaga esse skimmer aqui é novo é um oceantec para até 700 litros são 600 litros eu não me lembro agora é legal que ele tem um copo grande é silencioso essa gambiarra toda aqui ó isso aqui que você tá vendo aqui essa saboneteira vamos dizer assim é um cálcio que eu coloquei porque o meu samp é pequeno então o o skimmer bate no cama ali ó e quer tombar então eu coloquei isso aqui para poder ele ele não tombar tá só para que vocês saibam aí só por isso só para ele não tombar então aqui tá o skimmer que também estou precisando dar uma limpa é novo mas eu preciso de uma limpeza aqui a minha bagunça uma fonte chaveada aqui ó para tudo aí tem essa aqui na frente aqui tem mais aquele atrás tem dois timers ali ó um timer ali outro aqui que é só para para a luminária né então esse daí é o meu samp como tá hoje né mas é o suficiente para tocar aí entendeu não tem muita sempre tive mais coral mole nunca tive coral espécie então é é bem legal nossa olha como tá aquela bomba ali peraí que eu vou mostrar olha essa bomba como tá de alga quase que não dá para saber que é uma bomba né olha isso olha que horrível eu vou ter que limpar isso tudo aí tem jeito uma nata terrível aqui em cima porque eu desliguei essa bomba vou até ligar ela agora eu desliguei ela porque como tem pouco bicho eu desliguei mesmo porque a conta de luz meu esse mês aqui em casa veio 300 pão de luz e só mora eu minha esposa e minha filha então a bomba funcionando vai dar uma limpada nessa nata aí e o que eu posso fazer também é mudar aqui ó a o jeito aqui de deixar com onda porque daí ele vai ele vai ele vai esse esquema aqui ele vai melhor forçar mais a bombinha aqui deixa eu ver aqui deixa eu regular aqui vou pra cá é isso aí mudei o esquema para que a bomba a gente possa jogar água e parar um tempo nesse tempo que para começa a descer a nata tá vendo ó se fica empurrando muito a nata espalha assim ela desce ó vai descendo como se fosse um ralo mesmo ó agora vem e depois para de novo é assim que faz é assim que faz então é isso aí aqui tem três aquecedores aqui tem um compressor potente para a gente poder oxigenar melhor a água e fazer aquela as bolhas ajudam a limpar mais a água do aquário então é isso eu vou quando eu for fazer a troca parcial faça um vídeo aí vou fazer a limpeza esse aquário e mostrar depois de limpo aí para vocês isso antes de colocar algum peixe aí novamente tá bom comentem aí se vocês já tiveram problema com o dino se vocês desanimaram desistiram do aquarismo se vocês continuaram o que vocês acham aí que eu devo fazer eu já pensei até em vender tudo pessoal e largar a mão sabe mas sei lá não sei o que eu vou fazer beleza e aí